Bom dia, hoje é de bom dia, eu tô aqui com mais uma trollagem pra você, vou trollar meu amigo falando que tô gostando dele e tal, não tem? Eu não sei a reação dele porque eu nunca trollei ele assim, mas vamos ver né? E antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra vocês deixar bastante like e se inscreverem no meu canal. E vamos lá pro vídeo. Gente, o nome dele é Clive e eu vou chamar ele aqui falando que preciso conversar com ele e daí vamos ver. Vamos ver a reação dele, gente. Gente, eu tô com muito nervosa de falar, mas eu tô tendo que falar né, porque... Porque assim... Gente, eu vou me esperar ele responder, eu vou sair um pouco aqui. Quando ele responder eu vou e entro de novo pra vocês. Tá bom? Gente, eu voltei aqui, ele tá digitando, tá? Meu Deus, tô com muito medo. Ai, meu Deus, nossa. Gente, ele é meu amigo e tal. Sim, eu sei. Gente, eu já puxei... Preciso... 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 Falar com você. Gente, por favor, eu tô muito nervosa, gente. Gente, ele visualizou. Gente, você não sabe o que é isso. Ai, gente. Eu não sei a reação dele, gente, mas no final eu vou falar que é trollagem. Com certeza ele vai entender. Gente, mas eu tô com muito medo. Tô com muito medo do que... Do que possa acontecer, se ele ainda vai querer ser meu amigo por causa disso. Ou se... Não sei. Gente, ele tá demorando muito pra digitar. Tá? Tá? Ai, gente. Gente, ele tá demorando muito pra digitar. Pode falar o que você quiser fazer só aqui. É... Por... Que... Eu... Estou... Não, mas... É porque estou... Sem palavras. Gente, se vocês soubessem o quanto eu estou aqui, gente. Gente. Eu vou pôr essa escadinha pra... Gente, ele visualizou. Gente, ele visualizou muito rápido, gente. Ele tá muito curioso. Por isso que ele estava visualizando assim, muito rápido. Gente, mas se vocês vissem... Se vocês soubessem o quanto eu estou nervosa. Estou tremendo, gente. Mas mesmo assim, é por vocês que eu vou fazer isso. Né? Porque eu amo vocês. Ai, gente. Ele vai demorar muito pra responder. Nossa, eu tô começando a ficar curioso. Gente, ele está curioso. Gente, eu vou falar logo, né? Gente, não tá acreditando, gente. Eu falei. Ele... Eu não sei o que ele vai dizer, mas só que depois eu vou falar que eu trolei ele. E tá, meus amores, tá? Calma, Eduardo. Calma, Maria Eduardo. Você não pode ficar preocupada. Gostando como? Ai, gente. Mas não é como amigo. Não. Gente, ele pôs essa carinha. Eu não sei se ele tá namorando, mas deu merda, gente. Deu merda agora. Deu merda. Eu não vou demorar muito tempo pra falar que é trollagem. Porque senão vai dar merda. Muita merda. Porque ele é meu melhor amigo. E aí que não rola nada dessas coisas entre a gente, né? Porque nós somos melhores amigos. Daí que, gente, desculpa o barulho aí é porque... É porque tá uma zoada aqui, tá bom? Mas me desculpem, tá? É o vizinho aqui que está brigando aí. Essa zoada aqui toda. Mas... Mas... Vocês me desculpem. Nossa, agora... Pergunta doze palavras. Gente... Gente... Nossa... Eu sei que faz um... É porque... É porque... Já faz... Gente, esse teclado é muito ruim. O tempo que nós vamos... Conversando. E aí... O que aconteceu? Gente... É... Eu vou falar que é trollagem depois, tá? Não se preocupem. Deixa só ele digitar. Aí eu vou falar... Pra ele que é trollagem. É que a gente comecei uma conversa agora. A gente tá digitando. É mesmo. Gente... Ele tá caindo certinho. Do jeito que eu queria. Gente... Saiu sem querer, tá? Gente... Ele tá caindo do jeitinho que eu esperava, gente. Achava que ia ser um pouco difícil pra trollar ele. Mas ele tá caindo. Na minha trollagem. Tem outra. Ai, gente. Eu vou falar pra ele, tá? Porque senão vai estar muerta. Gente, eu falo já pra ele que é trollagem. Só puxar um pouco de assunto pra ficar mais... Aquela conversa toda. Gente, ele saiu. É... Eu vou sair aqui até ele responder novamente. Pronto, gente. Ele entrou. A gente tá me respondendo. Ai, gente. Gente, eu ainda tô um pouco nervosa. Mas o melhor é que eu já falei. Porque eu estava mais nervosa. Gente, eu vou falar pra ele... Daqui a pouco que é trollagem e tal. E eu não sei a reação dele. Mas acho que ele vai ficar muito puto. Ai, gente. Esse vizinho tá fazendo muito barulho. Nossa, gente. Não. Não. Eu falei com ela faz pouco tempo. Ah, sim. Eu tô rico. Ai, mãe, ó. Não, eu tô comendo nada. Ah, tu motorista o meu. Eu tô comendo nada. Esse? Eu tô comendo nada. Tem. Ah, tu motorista o meu. Eu queria tomar na voz. Não, eu tô. Espera aí, não é rio? Não, não é rio? Não, eu tô comendo o quê? Não, eu tô comendo nada. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ai, eu acho que ele não vai me responder. Eu acho que ele vai só visualizar. Eu não sei, gente. Gente. Você caiu. Você caiu. Oi, gente. Essa foi a minha... Essa foi a minha trollagem. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixe seu gostei. Ative o sininho da notificação. E beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.